Olha, nós estamos aqui com o decreto 040-2022 da Prefeitura Municipal de São José de Caiana, datado de 7 de novembro de 2022, devidamente assinado pelo prefeito e que institui luto oficial no município caianense por três dias em razão da morte do vereador Paulo Webster de Souza Alves, que além de parlamentar Mirim, era também cantor e policial civil, uma das figuras mais queridas e conhecidas de São José de Caiana e do Vale do Rio Piancó, e que faleceu tragicamente no domingo, 6 de novembro, em razão de um acidente automobilístico na BR-361, já aqui no município de Itaporanga, quando retornava de uma atividade musical, ou seja, de uma apresentação artística, de um show artístico na cidade de Piancó. Uma comoção geral na região, especificamente no seu município, uma repercussão muito grande no Estado, pelas funções públicas que o Paulo exercia, como parlamentar Mirim, como policial e como principalmente músico, cantor, uma atividade que o fazia, conhecido em toda a região. Agora, o que nos surpreende, surpreende muito, é que a mesma prefeitura que decreta Ludo por três dias, horas depois ela promove uma festa pública, a festa comemorativa ao aniversário do município, e a gente não pode exigir das pessoas sentimentos de solidariedade e de sensibilidade humana, porque cada um, cada ser humano, cada indivíduo se conduz e se comporta sentimentalmente como lhe convém, conforme os princípios de cada um. Agora, do poder público, a gente precisa exigir sim que ele construa suas ações, suas atividades, sempre baseadas no princípio da sensibilidade humana, da solidariedade humana, e nos surpreendeu muito que a prefeitura tenha feito uma festa pública, dois dias de festa, aliás, uma cidade ainda em luto e comovida. E algumas pessoas podem até questionar, mas os contratos já estavam assinados, e é verdade, agora, os contratos não precisam ser cancelados ou não precisariam ser cancelados, eles poderiam ser adiados, eles poderiam ser adiados. É só um comentário para a gente demonstrar a nossa tristeza, não é nem uma crítica, é uma tristeza, expressar a nossa tristeza, porque Paulo era uma figura que, como parlamentar da Mirim, integrante, inclusive, do parlamento Mirim, o segundo poder do município, acho que a sua memória poderia merecer um pouco mais de consideração do poder público. O seu assentamento foi algo extremamente comovente também, e aí era uma figura pública, não era uma pessoa comum, nem em particular, uma figura pública, um integrante da Câmara Municipal, um policial civil, um músico, conhecido, respeitado, inclusive, com muitas apresentações, variadas apresentações aqui. Então, para nós foi uma surpresa, e eu não quero que as pessoas encarem isso como uma crítica, mas como um desabafo. Acho que o poder público não pode perder esses valores, esses valores nos quais estão fincados toda a legislação. A nossa legislação, ela é fincada, ela é alicerçada em princípios humanos, humanitários. Os primeiros artigos que abrem a Constituição Nacional, inclusive, eles são artigos que tratam da questão humanitária, dos valores humanos, dos direitos humanos, e entre os quais, entre esses valores humanos, está a memória. Então, as pessoas que perecem, falecem, elas precisam ter a memória respeitada. E quando se trata de pessoas públicas, obviamente, e principalmente mortas em circunstâncias tão trágicas e tão tristes, isso, naturalmente, essa comoção e essa sensibilização, ela floresce de maneira muito mais expressiva, ainda quando se trata, principalmente, de uma morte prematura. Então, é a nossa surpresa. Não faço isso meramente por criticar a gestão, mas por me surpreender essa atitude. Porque esses contratos, o poder público, eles podem, ele pode, tem a prerrogativa de adiar a execução desses contratos. E mais, o poder público tem a prerrogativa, se for do interesse público, até de cancelar unilateralmente. Se for algo que justifique, ele pode até cancelar sem absolutamente nenhum prejuízo ao erário. Então, o poder público, o poder público, ele tem essa prerrogativa. sendo de interesse público, ele pode adiar a execução desses contratos, para uma data que seja conveniente, para ambas as partes, o poder público e os contratados. Ou ele pode simplesmente cancelar. Obviamente, não é aqui a questão do cancelamento, mas o do adeamento. E mais, a gente percebeu aqui, no site do município, no site oficial da prefeitura, que essa decretação do luto, ela não foi destaque, ela não recebeu destaque, eu digo assim, nenhuma menção mais expressiva. Porque o que tem aqui, por exemplo, a matéria que tem aqui, é sobre exatamente a festa. Tem uma matéria aqui, na terça-feira, que fala sobre o aniversário da cidade, mas não há nenhuma matéria aqui sobre a morte do vereador do parlamento Amirim. E não há nenhum destaque, esse decreto do luto não teve destaque. O único destaque aqui, já no dia 8, após o falecimento, é exatamente a matéria anunciando a festa.